Para levar cada vez mais energia firme, conectividade, assistência social, saúde, educação, infraestrutura, regularização fundiária e capacitação para os 16 municípios do arquipélago do Marajó, uma equipe do governo federal desembarcou em Salvaterra, no Pará. Foram mais de 2 milhões de reais investidos em bioeconomia, economia circular e infraestrutura social. Durante a agenda foram entregues carteirinhas do ID Jovem para pessoas de 15 a 29 anos. Eu moro no interior, não tenho muito acesso a esse serviço e hoje a gente está tendo a oportunidade de estar tirando a nossa IDJ Jovem, está abrindo novos caminhos para nós jovens aqui da região. Vai trazer muitos benefícios que a gente não tinha aqui, possibilidade de água, entre outras coisas. Mais de 200 crianças participaram de oficinas de futebol, treinamento técnico e mini-torneio promovidos no âmbito do programa Integra Brasil. Esse é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Cuidando do Brasil, abraçando o Marajó. Um abraço, Marajó! Um abraço, Marajó!